Bom, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês 5 canais que eu tô amando assistir. Bom, como vocês sabem, o YouTube é um vício na minha vida, tá? Então, eu vou falar 5 canais. Bom, o primeiro canal que eu amo assistir, eu gosto dela, eu gosto da edição dela, eu gosto do que ela fala, é tipo, nossa, é muita emoção, sabe? É a Vanessa Lino, a primeira, ela foi pra Holanda com o marido dela e é muito legal os vídeos dela, é muito bem editado, é muito, tipo, eu tô curtindo muito mesmo os vídeos, achei super, super legal ela mudar. Agora ela tá fazendo bastante vlog e eu tô gostando muito. E sabe quando aparece a notificação, você corre assistir? Você não quer nem ver o título, você não quer nem ver nada, você quer assistir. Então, ela tá sendo assim. É minha número 1 hoje. Outra que eu gosto muito de assistir, gosto de assistir vários, tá? Mas eu vou falar que os que eu mais gosto de assistir é a Isa Nicásio. Eu acho que vocês já conhecem, porque ela é bem conhecida já. Ela tem um cabelo maravilhoso, onduladão, assim, todo cacheado, lindo, lindo, lindo. E eu gosto muito do jeito que ela pensa e do jeito que ela faz os vídeos também. Então, eu gosto muito do jeitinho dela, de como faz os vídeos e tudo. Eu acho ela muito fofinha, muito meiga, muito... Gente, que eu vou ter de apertar, sabe? Então, eu gosto muito dela também. Bom, essa outra que eu vou falar, eu vou falar duas juntas. Duas juntas. Que é a Dani Noce, que eu assisto muito agora, porque eu quero ver muitas receitas e quero fazer muitas coisas. Então, eu assisto bastante a Dani Noce e assisto bastante a Fabi Santina. Então, eu gosto bastante do brincando de Ana Maria, da Fabi, que ela faz. Ela dá umas receitas muito legal. Eu gostei bastante das receitas dela. Das duas, no caso. Então, essas duas contam como uma. Tá? Então, eu tô na terceira ainda. Então, eu gosto muito dessas duas. A Dani Noce, eu amo aquela cozinha. Cara, que cozinha que é aquela maravilhosa. Alguém me dá, por favor. Outra aqui, eu tô gostando muito de assistir. Que eu amo o bebezinho dela. É a Lia Camargo. A Lia é muito antiga. Ela tem blog faz muito tempo. Ela tem o canal no YouTube também, já faz um tempo. Eu acho que ela é uma das mais velhas youtubers e blogueiras, eu acho. Eu acho. Eu acho que é uma das mais velhas. E, cara, eu simplesmente adoro ver tudo dela. Eu acho muito incrível. Eu fiquei muito feliz agora que ela comprou o AP. E... Muito legal. Muito legal. E a última, mas não menos importante, é a Fabi Justus. Eu gosto muito de assistir ela. Eu assisto todos os vídeos dela. Ela começou faz bem pouco tempo. Eu gosto de assistir Snap. Eu gosto de assistir o vídeo. Eu gosto de assistir, tipo, tudo que ela faz, eu assisto. Porque eu acho ela bem legal. Bem humilde. Sabe, uma pessoa que é gente como a gente. Tem gente que se acha demais. E esse tipo de pessoa eu não gosto de assistir. E, nossa, sou muito viciada nessas pessoas. Essas foram as minhas dicas pra vocês. Os cinco youtubers que eu mais assisto no momento. A gente tem fase, né? Tem fase que você quer assistir mais uma, mais outra. Ou então você conhece uma outra nova e gosta muito de assistir. Mas, hoje, a minha fase é essas cinco. E, nossa, tá top, viu? Vai ver o vídeo delas. Porque é top demais. E eu não paro de fazer cinco a mão. Vocês estão vendo, né? Tudo bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. E corre assistir todas elas, tá? E não esquece de mim. Continua me assistindo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Porque a gente tem vídeo de terça e quinta. Toda terça e toda quinta. E dá um curtir nesse vídeo aqui pra ajudar na divulgação. Pra gente crescer cada dia a mais. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!